Muito bom dia Dona Mari, povo de Três Lagoas, estou ao vivo na Todimo. Dá uma olhada nesta loja mais completa de Três Lagoas. Tá vendo todo esse corredor? Não, não é só esse corredor, é toda a loja. Sabe por quê? Está no Liquida Todimo. Dá uma olhada no preço dessa tinta, de R$ 229,00 por R$ 159,00. Isso mesmo, a Todimo é a mais completa de Três Lagoas. Tinta, hidráulico, elétrica, o que você imagina, tem até ferramenta, meu querido. É a Todimo, no Liquida Todimo, preços, promoção e claro, pisos e revestimento. Aqui do meu lado o Alexandre, nosso amigo de sempre. Seja bem-vindo ao TVC agora e ao vivo, hein Alexandre? Ao vivo para a gente falar da promoção desse Liquida Todimo. que vai encerrar amanhã. Isso, Israel, encerra amanhã. Ainda dá tempo, grande oportunidade aí para você vir para a Todimo, trazer seu orçamento, trazer seu projeto, aproveitar as facilidades do Liquida Já Todimo. A campanha que faz aí sucesso, né, quando chega, acontece uma, duas vezes por ano no máximo e uma campanha comparada ao Black Friday. Perdeu essa aqui, vai até amanhã às 16 horas, você só vai conseguir aproveitar esses preços somente no Black Friday. Então não perca tempo, venha para cá e venha aproveitar nossas ofertas. Olha só quanta coisa a gente tem na loja. Tudo isso aqui é promoção, é campanha, tudo parcelado em 10 vezes sem juros. Então não perca mais tempo e vem para a Todimo. Vamos falar de pisos e revestimento, Max, mostra o tamanho e o tanto de opções que o meu amigo aí de casa tem, pode vir aqui escolher. Vamos começar por esse aqui da Helena. Olha só, piso Helena, porcelanato de grandes formatos. É grande marca, retificada, acetinado. Está por R$ 59,90. Produto com quase 40% de desconto, é só no Liquida Já. Temos a mesma versão do Helena lá no polido, polido, retificado por apenas R$ 74,90. E por aí vai, olha só quanta oferta. Esse showroom cerâmico da Todimo é de dar água na boca. Então vem para cá, vem aproveitar e vem escolher seu piso e revestimento aqui na Todimo. As melhores marcas estão aqui na Todimo. Porto Belo, Insepa, Helena, ou seja, o cliente, o nosso consumidor, pode vir aqui escolher o piso, o porcelanato, o revestimento, porque tenho certeza de bons negócios. Com certeza. Aqui você encontra de tudo. Uma loja completa, uma loja democrática, tem produto para todos os bolsos, todos os gostos. Então, para que perder tempo? Não precisa andar, vem para a Todimo, que aqui você encontra de tudo, né? Dez vezes sem juros, preço, prazo e condições, comodidade, ambiente climatizado, estacionamento coberto. É só na Todimo, não adianta andar. Então vem para cá e vem aproveitar. Deixa eu aproveitar aqui que o Alexandre está aqui do meu lado. Só um pouquinho para cá, Alexandre. Só vem para cá. Isso, meu garoto. Kit Insepa já vem com a caixa acoplada. Olha o valor. De R$ 1.584,00 por apenas R$ 899,00. É isso mesmo, meu amigo. Então, Kit Insepa, tema combo, bacia com a caixa acoplada. Isso aqui é daquele chique mesmo, chique mesmo, chique no último. Ó, por R$ 899,00. A Todimo está nesse liquida, queimando tudo. Promoção. Alexandre, faz favor, porque a gente precisa, as pessoas ainda... Israel, onde fica a Todimo? A Todimo está aqui no centro de Três Lagoas. É muito fácil, né? Avenida Capitão Linto Mancini, 311, antigo Mercado ABV. Então, assim, sentindo a Lagoa ali um pouquinho antes, é para a paradinha na Todimo e vem aqui aproveitar. Então, é muito fácil chegar na Todimo. Max, mostra esse showroom que eu acho coisa fantástica de luminárias, de parte de acabamento para a sua sala, para a cozinha. É fantástico. E aqui, meu amigo, tem para todos os gostos, para todos os bolsos. Basta você vir aqui, conversar com os vendedores. É uma equipe treinada, especializada. Eu costumo dizer, viu, Alexandre, que na Todimo não são vendedores. E sim, consultores, porque eles também dão dica do que melhor aproveitar para economizar no quarto, no banheiro, na garagem, enfim, para a sua casa. Exatamente. A gente já falou tudo, né? Temos consultores de negócios, solucionadores de situações, de problemas. A gente aqui está preparado para te ajudar a realizar o seu sonho, realizar o seu projeto de construção, de obra, de reforma, de decoração. Então, vem para cá, contem com nossos profissionais, que eles estão aqui inteiramente à disposição para te ajudar a solucionar e realizar os seus sonhos aqui na Todimo. É, o Lucas está por aqui, a Débora também. A Débora está aqui já, está atendendo ali, ó. O pessoal, a Renatinha está ali do lado, louca para te conhecer. Ela é do caixa. Pode vir para a Todimo. Vem comigo aqui, seu Max. Vem comigo, eu tenho que mostrar essa loja. Gente, é grande. É climatizado, confortável. E você encontra de tudo. Pisos, revestimento, tintas também. Olha essa parte aqui, vem aqui, ó. Você, meu amigo, mecânico, marceneiro, serralheiro, precisa de peças, precisa de ferramentas. Olha aqui, ó. Completinho para você. Está esperando o quê? Vem para a Todimo. E aproveita que a Todimo está no Liquida Todimo. Termina amanhã. Olha, Alexandre, amanhã, inclusive, tem horário especial, hein? Começa às sete e meia da manhã e vai até que horas? Amanhã é horário especial até às dezesseis horas, né? A gente entende aí o consumidor, às vezes ele não consegue vir hoje, mas amanhã até às dezesseis horas ele consegue vir e aproveitar todas essas ofertas e muito mais aqui na Todimo. Grande, Alexandre. Sucesso, vendas para essa equipe nota mil. Todimo, hein? Amanhã até às dezesseis horas. Tchau.